Fala rapaziada da Matilha, Monte de Soares, dia movimentado hoje no canil Monte Soares. O Jorginho tá na área, fazendo mais um vídeo pro canal. Você que tá chegando agora, chega lá o carimbando o seu like, se inscrevendo. Você que ainda não tá inscrito em embarque na espaçonave Monte Soares, pelas aventuras do canil mais louco do Brasil. Luizão tá na área. Fala galera. Tá aqui de movimentado hoje no canil, Luizão. Hoje tá bravo, hein. Recebemos delegado, né? Quarta-feira. Temos visita de delegado aqui hoje. Quarta-feira hoje tá tenso. Não podemos filmar aqui o delegado, não vai aparecer. Visita aí do nosso amigo Isaías. Deu um talento nos coqueiros, ó. Valdevi também presente. Fala rapaziada. Sempre presente no Monte Soares. Começando a guia com o King Kong, né Valdez? King Kong, isso aí. King Kong, não vou mostrar ele agora. Vamos fazer um vídeo só mostrando ele, como a gente fez com o John Jones. Lá pra terceiro dia, né, de treinamento. Achou o que dele? Bom, bom cachorro, quadradinho. Tá meio inibido ainda por causa da guia, primeira vez. E qual a diferença que você vê dele pro John Jones? Bom, ele é um cão mais quadrado. O John Jones é um cão mais comprido, né? O temperamento dos dois são muito bons. Qual que você acha que tá mais dentro do buro? Entendeu? O King. King Kong, ó. Valdezinha achando que King Kong tá mais dentro do buro. O pessoal achando que o King Kong tinha ficado mais molossão. Que ele tinha puxado mais mastife. Ah, não. A cabeça dele lembra bem do pai. Mais do buro, né? Então, rapazada, é isso aí. Meu amigo Isaías. Tá na área aqui do Monte Soares. Obrigado. Opa, caminhonete lotada, rapaziada, de coco. Deu bastante, né, Isaías? Deu. Aí, ó. Deu pra encher. Deu pra encher, ó. Pura aí, né? 250, 300. Os coqueiros aqui são bons? Ou eu costumo dar isso mesmo? Porque cinco coqueiros isso tudo? Não, é tudo, não. Você tá tendo pra milhares. Vê lá, o vizinho tá sem coco. O vizinho ali fraco, né? Ó, Isaías. E aqui, ele tem uma... Alguma coisa que rapidamente ele enche de novo, cara. Deve ser terra abençoada do Monte Soares, né, Isaías? Com certeza. Terra abençoada. Então, cinco coqueirinhos aí, ó. 300 e pouco. Amigo ali também. Valeu, meu amigo. Jogo pra galera aí brigando mais aí. Então, rapaziada. Vamos lá. Sem mais delongas. Solta a vinheta do GEM Editora. Taca-lhe pau! Pessoal, o vídeo de hoje... A gente tá mostrando um trabalho pra você que não conhece. A gente tá trocando, né, Luizão? Sangue por vacina. Correto? Isso aí. Sangue por vacina, exame, etc, etc, etc. Seu cão tá 100%. 100%, né? Então, vamos ali. Vai abrindo ali. Vai abrindo o porteiro, Luizão. Vai no comando. Vamos lá explicar como é que é esse procedimento pra vocês, tá? Vou botar um papo ali com o doutor. Valdevi guardando ali o King Kong. E o Bono já foi, Valdeci? Não, não. Tá lá comigo, né? Tá aí, rapaziada. Bono tá lá ainda. O Dog Inglês Best Show no Costa Verde Bull. O telefone de Valdeci tá ali nas costas. Vocês já conhecem. É Bulldog Inglês premiado. O temperamento dele é doce, Valdeci? Isso é excelente. É muito bom. Temperamento é maravilhoso. Temperamento é excelente. Não briga nada. Com macho, com nada. Pode botar ele com macho que ele fica na boa. Preço de filhote, né, Valdeci? Preço de filhote. Vamos fazer o seguinte. Três conto levo. Três de um filhote. Aí, pessoal. Três mil é porque Valdeci tá sem espaço. Tá focado em outras raças. Eu tenho esse Bulldog. As fêmeas já foram embora. O resto você vendeu, né? Então, pessoal. Filhotada dormindo na tarde. Na tardezinha do Monte Soares. Filhotada descansando. Tá tudo misturado aí. Hila e Atena. Então, pessoal. Estamos aqui fazendo a doação de sangue. A Ikora fazendo a doação de sangue. São dois veterinários que tem aí? Isso. Rodrigo e Rodrigo. Rodrigo e Rodrigo. São xará, né? Então, pessoal. Ali, ó. A bolsinha de sangue fica na balança. E tem uma certa quantidade pra cada dog? Pra cada peso? Como é que é isso? Ou é a mesma quantidade que tira pra qualquer dog? Como é que é? É 20% do peso. Mas o máximo que a gente coleta são 500 ml. Que é a quantidade que a bolsa pode receber. Vocês coletam, então, 500 ml por dog, né? No máximo. No máximo. E esse negocinho mexendo aí? É pra quem? Vamos higienizar a bolsa de sangue pro sangue não coagular. Ah, tá. Então. E tem idade mínima, doutor? Pra poder estar fazendo isso? No mínimo um ano e no máximo oito. Ah, tá. No mínimo um ano e no máximo oito. E padreadores nativa, tem importância de fazer ou não? Não, não. Não tem problema não. A fêmea não pode cair inseminada e nem cair amamentando. Tá. Então fêmeas inseminadas, né? Que no caso assim, podendo tá prenha e amamentando, não pode ser feito, né? Não. Porque se ela tiver gestante, corre o risco de perder o filhote. Tem que ter no mínimo 20 quilos. Ah, o dog tem que ter no mínimo 20 quilos? No mínimo 20 quilos. E não tem o peso máximo. É só o mínimo, só que é 20 quilos, porque a gente tem que colocar no mínimo 400 ml na bolsa. Ah, tá. Por causa da proporção de sangue anticoagulante. Ah, correto. Entendi. Então, pessoal, esse trabalho aqui que é feito por eles, é uma mão lavando a outra. A gente faz aqui, porque a gente faz uma troca, faz uma troca. Ele ajuda a gente com vacinas. A gente acaba vendo se o dog tá saudável, né? Porque pra poder fazer, tem que fazer o exame, né, doutor? Fazer o exame pra ver se tá tudo certo. Os cães são examinários. Os cães recebem vacina antirrábica múltipla contra oito doenças. A gente faz teste sorológico pra filária. Leishmaniose. 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 A gente faz exame laboratorial pra um hemograma e com pesquisa de hemoparasítica. Pra que escar que o cão escar com saúde 100%. Aqui é pra garantir uma qualidade no sangue pro cão que for receber o sangue. Aí, pessoal. Então, você doa o sangue e tem vários benefícios pro dog que tá fazendo essa doação. além de ajudar a gente financeiramente, né? Até economizando, porque vacinas importadas são caras, né? Você podia muito bem filmar aqui, Rodrigo, e falar que estão doando sangue pra ajudar os cachorrinhos que estão doentes e tal. Mas não tem isso, não. A gente aqui fazendo por causa da troca. Tá? Claro que se tivesse algum dog que precisasse, que isso, que aquilo, se a gente mesmo visse que era a realidade, que tivesse que tirar pra salvar um, a gente faz. Mas fora isso, uma mão lavou na outra. E vocês também trabalham vendendo sangue, né, Rodrigo? Sim, o Banco de Sangue trabalha fornecendo sangue para outras clínicas. E hoje é um serviço carente. Assim como na medicina humana, precisa de sangue e temos pouco estoque disponível. Então, pessoal, você que não conhece, você que tem um canil de cães acima de 20 quilos, entra em contato com o Dr. Rodrigo, deixa o seu telefone, Rodrigo. Pessoal, por favor. A gente passa o Facebook e o Instagram, o Banco de Sangue? Então tá, que a gente bota aqui no vídeo. Pode passar. Mais bem. Depois a colher. Sai normal, né, doutor? Normal. Sai normal. Geralmente o cão tem sede após a colher. E pode se alimentar, beber água normalmente, sem problema nenhum. Geralmente sai com bastante sede, mas fora isso, nunca tiveram nenhuma intercorrência de problema de saúde, não. Não interfere em nada, né, na saúde do dog. Pelo contrário, ajuda outros bichos. A gente já fez algumas vezes, doutor? Agora a gente tá se parceiro com você, mas a gente já fez com outros bambos de sangue e tal. Sim. A gente já conhecia esse trabalho. Tamo junto, rapaziada. Agora sabe quanto o satélite? Bem quanto. Mesmo 100,5 ml de sangue no corpo. A churrada tudo editada, tudo já doaram. Tamo junto. É nóis. E eu fui. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri